Seu ontem em Itajaí a abertura do Natal Encanto até o dia 22 de dezembro, a programação natalina especial. Gente, um abraço para a dona Arlete que esteve lá, se aproximou da nossa equipe, disse que não perde o balanço geral. E ontem ela e todos os demais puderam ver o coro, orquestra, projeção 3D na fachada da Igreja Matriz, iluminação nas vias públicas e a passagem do Papai Noel pelos bairros. Até Este o Melhor é o primeiro grande evento depois das atividades paralisadas e a gente mostra como foi esse primeiro dia na reportagem de Paulo Metlin. O olhar da Vanessa é para o Natal que se aproxima e traz a expectativa do aumento de vendas. A gente espera que até chegar próximo ao Natal as vendas melhorem bastante, o pessoal está circulando bastante nas ruas, tem bastante gente comprando, mas ainda muita gente insegura por conta da pandemia ainda estar em função, né? Mas esperamos que melhore bastante. A abertura do Natal Encanto Itajaí foi anunciada pelo Papai Noel. O bom velhinho, depois de vacinado, voltou às ruas com todos os cuidados. Inclusive, a estrutura montada na praça em frente à Igreja Matriz foi pensada nisso. Além do distanciamento social, o uso de máscara foi exigido. A gente, mesmo com isso tudo, a gente tem que ter o cuidado. Acho que o governo do estado fez, a Secretaria de Saúde fez um decreto que eu acho que é justo, que a gente tem que cuidar. Muito melhor prevenir do que ter que remediar depois. Este é o primeiro grande evento durante a pandemia. No espaço, cerca de 700 cadeiras foram colocadas, mas o público superou esse número. Hoje, a proximidade do Natal tem um significado diferente. para cada um que está por aqui. A Arlete, por exemplo, veio de navegantes. E a paixão dela pelo Natal de Itajaí é de longa data. Fica bem feliz, bem alegre hoje, né? Basta, pai, bastante saúde para todos, né? Por que o Natal de Itajaí é diferente? Ah, porque tem negrações, tem as luzes, né? Bem legal, né? Já a sobrinha da Arlete conheceu o Natal da cidade pela primeira vez. Porque é bem animado, né? Tem bastante gente, criança, assim. Bem divertido, eu achei, assim, as luzes, tudo. Há pouco mais de um ano, coro e orquestra sobem no palco para cantar boas novas. Dos sentimentos que a época traz e do que se espera do futuro. A Tina faz parte do coro há mais de uma década e meia. E na pandemia, perdeu o companheiro. Significa muita coisa. Significa uma retomada, uma continuidade de um trabalho maravilhoso que a cultura de Itajaí tem feito há alguns anos. E hoje vai ser, então, muito mais especial, porque hoje serão homenageados amigos e, principalmente, meu marido, que eu perdi, né? No começo desse ano. Então, o coração, assim, está a mil. E este evento também foi um momento de lembrar daqueles que perderam a luta para a doença. De criar forças para a retomada da cultura, que, aos poucos, ganha plateia e aplausos. Novas esperanças. Estamos chegando no final de mais um ano, depois de dois anos de enfrentamento da Covid. Estamos todos com grande expectativa de podermos estar já superando grandemente essa situação toda. Já abrindo mais as festividades do Natal, do Ano Novo. Então, isso já é uma comprovação de que a vacinação tem sido muito importante, eficiente. Tem nos ajudado muito. Estamos em condições, já, de podermos abrir a agenda dos eventos. A programação do Natal Encanto Itajaí vai até o dia 22 de dezembro, com apresentações do coro, orquestra, da iluminação especial Nercílio Luz e a passagem do Papai Noel pelos bairros da cidade. Ah, e a tradicional projeção mapeada em 3D, na fachada da igreja, está de volta, para iluminar os olhos de quem quer viver o espírito do Natal. Coisa linda! Que bom, né, gente? Isso aí é reflexo, até porque Itajaí já ultrapassou marca de 80% da população com esquema vacinal, e agora as pessoas se sentem um pouco mais seguras, né, para poder sair, curtir, até com a redução do número de pessoas infectadas com a Covid-19.